Você está ouvindo o programa Palavra de Poder, com o pastor Miqueias Castrezzi. Você que veio adorar o Senhor, você pode estar de pé no teu lugar. Um serviço, um ministério não tem poder se não tiver oração. A sua vida não muda se não tiver oração. A história da humanidade não muda se não tiver oração. Nada acontece nesse lugar se não tiver oração. Você pode fechar os teus olhos e por um pouquinho de tempo, entrar na presença do sobrenatural de Deus. A presença de Deus não é para ser vista, a presença de Deus é para ser participada. A presença de Deus é para ser vivida com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo aquilo que o Senhor te deu. Senhor, eu libero agora sobre este lugar, Espírito Santo. Eu abro as portas apostólicas sobre esta casa. Eu me achego a ti, Espírito Santo. Me limpando dos meus pecados. E como sacerdote deste lugar, como sacerdote desta casa, Espírito Santo. Eu peço a ti, Jesus. Venha com o teu sobrenatural aqui. Venha com a tua presença poderosa, magnífica. Venha com a tua presença que muda e transforma vidas. Venha com a tua presença que restaura casamento. Venha com a tua presença que restaura casas, que restaura famílias. Venha com a tua presença, Espírito Santo. Que vem e não pede licença, mas vem e muda. Não pede licença para demônios, porque a tua presença desbaratina e quebra toda a casta de demônios. Então agora, Espírito Santo, nós clamamos. E você, junto comigo, pode clamar agora. Nós clamamos pela tua presença. Nós clamamos pela tua presença neste lugar. Nós clamamos para que a tua glória, a tua nuvem, a tua chequená, conforme o Senhor disse na tua palavra, que estaria no meio daqueles que adoram o Senhor. Que a tua chequená venha, repaia sobre este lugar, através da adoração, através da intercessão. Que a nuvem que aparecia no meio da congregação, na porta da congregação, que ela se faça presente agora aqui. Porque a nuvem é a tua glória. A nuvem é a tua presença. Então, Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha. Você pode levantar a sua voz aí, querido. Porque não é a oração do outro que muda a sua vida. É você orando. É você entrar no reino. É você entrar no sobrenatural. É você pegando a glória de Deus com a mão e trazendo pra cá. É você que atrai a glória. Levante a sua mão ao céu. Não atrapalhe agora. Não tique com nada na sua cabeça, a não ser a presença. A glória, a majestade, feliz. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Nós dizemos aleluia. Nós dizemos aleluia. Amém, irmão. Você pode levantar a sua voz aí? Tá feliz? Hoje uma pessoa disse pra mim assim. Hoje o domingo foi lindo. Esse é o resumo do seu dia. Amém, então. O domingo foi lindo pra você? Amém. Amém. Se não foi lindo, tem que ser, né? Se não foi lindo, tem que ser. É, porque não tá... A medida não está naquilo que vemos. A medida está naquilo que acreditamos. Essa é a diferença. Dá mais retorno pra mim aqui em cima. A medida de tudo não está naquilo que nós vemos. Porque um dia você vai estar doente, um dia vai estar com problema, mas a medida está naquilo que você crê. No Deus que você crê, não no Deus que você vê. Aleluia. Eu tava dizendo esse final de semana pra uma pessoa assim. Nós não cremos porque vemos. Aliás. Nós não vemos para crer. Nós cremos e vemos. Entendeu? Muita gente não crê porque quer ver. E aí não passa de nada na vida. Porque não vai ver. Porque só vê quem crê. Ah, mas a minha vida não muda. Talvez você tá esperando ver a sua vida mudar. E não crer que a sua vida muda. Amém? Aleluia? Amém. Abra aí tua Bíblia então. Eu quero trazer uma palavra sobre algo de Deus pra você. No livro de números. Capítulo de número 13. Eu havia falado que nós íamos ministrar sobre a unção dos quatro seres viventes. Eu havia falado pra você há um tempo atrás. Não faltar hoje porque nós íamos ministrar sobre a unção dos quatro seres viventes. Eu vou inverter isso. Talvez eu ministro domingo que vem. Por uma direção aí do papai. Aleluia. Senhora que manda aqui. Ele me deu essa palavra pra pregar hoje. E é ela que eu vou ministrar pra você. Hebreu. É números 13. Eu vou ler alguns versículos. Você que não trouxe Bíblia. Você acompanha na tela. Diz assim. Hebreus capítulo de número... Desculpa. Números. Eu tô com Hebreus na minha cabeça. Números capítulo de número 13. Verso de número... 27. Vai no 27 lá. Diz assim a palavra do Senhor. Relataram a Moisés e disseram. Fomos a terra que nos enviastes. E verdadeiramente humana a leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negebi. Os eteus, os jebuzeus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, preste atenção nisso. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse. Ei! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Capítulo 14. Anda um pouquinho aí. Capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel, todos, não foi um ou outro. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não vos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num. E Caleb, filho de Jefoné. Dentre os que espiavam a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação. A terra pela qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e noladará. Terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não temas. Apesar disto, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. A todos os filhos de Israel. Ponto final. Pastor, o que é isso? Sabe quem foi Caleb? Sabe qual o significado de Caleb? Alguém sabe aqui o significado da palavra Caleb? Você já sabe o significado do seu nome? Você conhece o significado do seu nome? O que significa o teu nome? Para o judeu, para o judeu, para Israel, o nome tinha um significado e muitas vezes esse significado determinava toda a história daquela pessoa. Qual é o nome, qual o significado do teu nome? Ah, pastor, meu nome significa maldição. Então você vai orar, vai repreender isso e Jesus vai curar. Vai libertar, vai restaurar você. Está viva a igreja, irmão? Aleluia. Igreja morta é a igreja do antigo, sabe? Antiga aliança, que você ouve até o barulhinho do grilo. Não, aqui você pode dar glória. Presta atenção numa coisa. Caleb significa cachorro. Cão. Caleb significa cachorro. Já pensou? Você chamar cachorro? Ô cão, vem aqui. O povo sai do Egito, preste atenção nisso. O povo sai do Egito, para quem não sabe o contexto da história, eu vou contextualizar rapidamente para você. O povo sai do Egito. Moisés agora saiu do Egito com todo aquele povo, está no deserto. E agora, quem vai ser o próximo a cuidar de todo aquele povo, é o que nós lemos. É um cara chamado Josué. Mas não é dele que eu quero falar para você. Eu quero falar de Caleb. Porque muitas vezes falamos Josué, porque o livro de Josué está escrito aqui, mas esquecemos de falar de Caleb. Por quê? Será que é porque Caleb tem o nome de cão? De cachorro? Você gostaria que alguém desse o nome de você de cachorro? Você ia lá no juiz e falaria, troca meu nome, porque eu não quero chamar cachorro. Você vai entender o porquê que a Bíblia faz essa anotação, que o nome dele é cachorro. Moisés pega doze príncipes. Doze príncipes. E Josué é um deles. Caleb é um deles. Vai doze espiar a terra. Escuta uma coisa. Se eu disser para você assim, manda um currículo naquela empresa. Mas pastor, eu nunca consegui entrar lá. Manda currículo lá naquela empresa, você vai entrar lá. Você acredita ou não? Se eu falar para você, o médico não vai curar, mas Deus vai curar o que não pode curar. Você acredita ou não? Moisés fez isso. Chamou doze e disse, olha, vai espiar a terra que nos foi prometida. Vai dar uma verificada como é lá. Sabe qual é o grande problema dos outros? Eles querem tomar posse daquilo que eles não conhecem. Eles querem agir daquilo que eles não sabem. E aí começa a crescer um monte de gente linguaruda. Não, porque não é assim que faz, não é desse jeito que faz. Você não sabe nem fazer, não foi nem dar uma espiadinha, não teve nem uma experiência com Deus. Quem é você para falar de algum homem de Deus? Não, porque sabe, os pastores de hoje só querem roubar. Ei, se tem os que roubam, também tem os psicólogos que roubam, também tem os pedreiros que roubam, também tem toda a classe que rouba. Então não coloca no balaio de gato e fala que todo mundo não presta. Por quê? Você não conheceu nem um pouquinho de Deus e quer dar um pitaco, alguma coisa? Jesus está falando com alguém aqui. Não, porque os pastores, não, peraí, 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 eu sou um. E eu garanto que essa classe de verdade é homem de Deus, são homens de Deus. De mim eu garanto. E de outros que eu conheço, eu também garanto. Aí Moisés diz assim, olha, vai dar uma olhadinha lá na terra. Querido, eu vou liberar uma palavra profética aqui. Tudo o que os seus olhos verem, Deus dará por vitória para você. Tudo o que os seus olhos verem agora. Uma vez eu recebi essa palavra e eu comecei a mirar os meus olhos naquilo que eu queria. Não é apenas olhos físicos, mas são olhos espirituais. O que eu quero em Deus? Ele fez uma pergunta, você sabe o que é o reino de Deus ou não? O que é o reino de Deus? É Deus operando através de você. É Deus movendo e se movendo. É Deus movendo você e se movendo através de você. Preste atenção numa coisa. Dá meu celular aqui. Ali ó, no cantinho. Tudo preto. Eu vou gravar um vídeo dos vídeos que a gente faz na internet, dos vlogs. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Deus me deu isso aqui vindo pra cá. O Senhor me disse assim, quantos aplicativos... Olha que Deus me perguntou, quantos aplicativos tem no seu celular? Eu falei, ó. Jesus, o Senhor tá high-tech agora? O Senhor vai falar no WhatsApp comigo? O Senhor disse, quantos aplicativos tem no seu celular? Eu falei, ixi, não sei não. Eu tive que abrir pra contar. Eu falei lá, ah Deus, nem sei quanto tem aqui. Tem uns aqui que vem do celular, outros que a gente baixa. Quantos aplicativos tem no seu celular? Tira foto, grava vídeo, muda cor. E o Senhor disse pra mim, e quando ele está sem bateria, algum aplicativo funciona? Eu falei, ah, entendi. Não adianta ter tudo de Deus, e não ter Deus. Não adianta ter celular de última geração, se não tiver bateria, se não tiver uma carga de glória, nada move. Não porque eu tenho o dom, se não tiver Deus, o dom quem usa é o diabo. Não porque eu posso, se não tiver Deus, você não pode nada, meu irmão. se a bateria do celular, eu vou gravar uma vez, vai chamar bateria, se a bateria do celular acabar, não adianta ter aplicativo que não funciona nada. o que que é a bateria? A bateria é a glória, é a presença de Deus. A bateria, é aquilo que Deus é em você, é aquilo que o reino é em você. Não pastor, mas eu sou batizado, e daí? E daí? Se não tiver Deus, o batismo é só um banho, que você foi e tomou. Não, é porque Deus me curou, e daí? Se não tiver Deus, a cura vem, mas você vai para o inferno curado. Melhor você ir para o céu doente, do que para o inferno curado. Jesus disse, isso é melhor que você entre no reino de Deus, sem perna, do que com duas pernas, e para o reino do inferno. Preste atenção em uma coisa, e agora Moisés fala, vai lá vigiar a terra. E aí eles voltam, imagina, de doze, voltam doze, e quando chegam lá dez, sempre tem essas encrencas. Saia fora de gente assim, irmão, não fique perto de gente assim, não fique perto de gente que só vê o lado ruim, não fique perto de gente que só vê a coisa piorando, não fique perto de gente que só fala que não vai dar certo. Ah, mas e se? O demônio do inferno é esse, e se? Não, mas e se não der certo? Eu não sei, se meu Deus disse que vai, eu vou porque ele disse, e se vai para lá. Aí voltam os doze. E aí Moisés, e aí, que homem come lá? Moisés, a terra manda leite e mel mesmo, Moisés. A gente deu uma espiadinha lá, o cacho de uva tem que levar na vara, e dois homens tem que levar ele, porque o cacho de uva é gigante. Alguém já viu parreira de uva aqui? Alguém já viu? Lindo, não é? Agora imagina aquilo lá, é enorme. Sabe por quê? Aonde há uma palavra de Deus liberada, a terra produz. Aonde há uma palavra de Deus, que mesmo você não chegando lá, preste atenção, mesmo você ainda não estando na terra prometida, se aquela terra é prometida para você, ela já vai produzir frutos para você, antes de você chegar. Não entendeu, né irmão? Eu estou dizendo, se o milagre está lá na frente e você não chegou lá, ele já está esperando você com tudo pronto. Moisés, mas tem uma coisa, os camaradas que moram lá do lado, um egebuseu, ela morreu, tudo, o povo do lado é tudo grande, é difícil chegar lá, mas tinha dois, infelizmente, isso é estatística, 70% das pessoas que vêm na igreja, não é nessa igreja, na igreja, 70% das pessoas que vêm na igreja, seja católico, espírita, budista, sei lá o que banda, outra banda, 70% das pessoas que vão à igreja, especificamente a igreja evangélica, 70% vão atrás de dinheiro, 5% vai atrás da presença, e os restantes, vai atrás de arrumar marido, resolver problema de casa, alguém faz parte dos 5% aqui? Porque essa igreja, não funciona a não ser buscar a presença de Deus, porque se eu busco a presença, a presença me revela tudo, se eu busco a presença, a presença me nutre de tudo, se eu busco a presença, a presença me dá tudo, então para que eu correr pelas beiradas, se eu posso ir no centro? Ei irmão, presta atenção, quando você vai no médico, você vai consultar a mãe dele, ou você vai consultar ele? Então se o médico é Jesus, por que eu vou atrás da mãe dele? Uau! Eu vou no médico, eu não vou na mãe dele, é o médico que estudou, Jesus é o médico dos médicos, a mãe dele não, Jesus é o médico dos médicos, ele cura, ele cura, ele cura, e ele quer curar, preste atenção, os dois chegam e falam, mas espera aí, quando os 10 estavam falando, Caleb chegou, o que chamava cachorro? Caleb chegou e falou assim, ei, cala a boca, às vezes eu tenho que ser assim com algumas pessoas, não pastor, porque não vai dar certo, cala a boca irmão, fica quieto, fica quieto, nossa que pastor grosso, não sou grosso, está na Bíblia, Jesus olhou para Pedro e falou assim, cala a boca, arreda-te de mim Satanás, arreda-te de mim, nossa Jesus foi assim, Bíblia, arreda-te de mim, é pior do que cala a boca, chamou o cara de Satanás, quem estava andando com ele, os que andam comigo do meu lado sabem, às vezes eu sou chucro, porque eu preciso ensinar, eu vou deixando, eu vou deixando, de repente eu, ei, não é assim, ai, mas Deus é amor pastor, Deus é amor, mas tem uns que não querem entender pelo amor, então você precisa puxar para trás, fica quieto, quantas vezes o Vitor no início da conversão dele, chegava para mim, não porque, cala a boca, deixa eu falar uma coisa para você, não é assim, não, não, é diferente, ai Caleb está lá, vindo aquele povo, imagina irmão, ele viu a terra, ele viu aquilo, preste atenção no que eu quero falar para você, quantas pessoas, são os 10 que estão do teu lado, Deus te deu a visão, Deus te deu o sonho, Deus te deu, ai dentro do teu coração, certeza, convicção, Deus pode ter usado alguém, para falar com você, Deus pode ter usado a palavra, o louvor, Deus pode ter revelado, para você alguma coisa, ai vem, um cabeção, de uma pessoa, e fala, não, não vai dar certo, cala a boca, Deus me disse que vai, se você discutir, começar a discutir com esses camaradas, você perde até o milagre, pastor, milagre não se perde, vou te provar que perde, Jesus, o extrato da graça, Jesus, o extrato de Deus, chegou em Nazaré, aonde ele morava, e não fez muitos milagres, porque não acreditaram nele, Jesus não fez milagre em Nazaré, porque ele não pôde fazer, por causa da, descrença, por causa da falta de fé, das pessoas, talvez tinha doze, do lado daqueles lá, e falaram, isso aí não é nada, Jesus fazia milagre, fez milagre na cidade vizinha, quando chegou em Nazaré, esse cara não faz nada não, conhece, é filho lá da Maria, esse povo, não recebe milagres, chega lá, e não faz milagres, porque não acredita, naquilo que Deus faz, então não anda com esse povo não, não anda com essas pessoas, que não acreditam, pastor, mas Deus não é amor, eu não tenho que trazer, eu não tenho que trazer as pessoas, ei querido, seja esperto, você tem que andar com aquele que, aumenta o seu grau de intimidade com Deus, não com aquele que leva você para trás, você tem que andar com aquele, que faz você crescer, não que faz com você diminuir, você tem que ouvir, conversar, assuntos, entenda uma coisa, ter intimidade, é diferente de se relacionar com alguém, você pode se relacionar com pessoas no mundo, mas você não pode ter intimidade, com aqueles que não creem na palavra, você pode ir lá trabalhar, com aquele que não crê em nada, mas você não pode ter intimidade, com aquele que não crê em nada, senão você morre, e aí, Caleb diz, cala a boca todo mundo, em nome de Jesus, se nós, nos ajoelharmos, e formos sinceros com Deus, Ele nos dará a terra, Ele nos dará a terra, e Caleb fez calar o povo, perante Moisés, e disse, subamos e possuamos a terra, porque certamente, prevaleceremos contra ela, o que você, já foi decretado para você, que você não vai ter, o que já foi decretado para você, maldição, já, você viveu essa maldição, até agora, subamos, e possuamos, porque certamente, você vencerá, essa maldição, você crê nessa palavra? Sabe qual é o grande mal? As pessoas, só creem nisso, quando é aberto, porque quando é fechado, e colocado no carro, quando é fechado, e colocado na estante, ela vira uma palavra morta, porque não conhecem o Deus, essa palavra, alguém conhecido de você, já escreveu um livro? Já? Eu já, tem amigos meus, que escreveram livros, e aí outro dia, uma pessoa estava lendo o livro, ah, mas esse autor, não entende o que está falando assim, ei, eu sei o que o cara escreveu, porque eu conheço ele, quando você conhecer, Jesus, você não vai ter dúvida disso, sabe por que pessoas, interpretam mal a Bíblia? Sabe por que pessoas, não sabem viver a palavra? Ah, mas eu nunca consegui viver, é porque não conhecem Jesus, não, mas eu vou na igreja, ou abençoado, eu não estou falando de você ir na igreja, eu estou falando de conhecer Jesus, eu nasci na igreja, e eu só conheci Jesus com 15 anos, eu passei 15 anos da minha vida, só na superfície, ou raça ruim que eu era naquela época, graças a Deus, Jesus me mudou, eu passei 15 anos, indo na escola dominical, indo na reunião de oração, indo no culto, levantando a minha mão, e eu era um belo religioso, que nada acontecia na minha vida, muito pelo contrário, vivi 3 anos em depressão, mas quando Jesus revelou a mim, eu conheci o mestre dos pais, o mestre dos apóstolos, eu conheci o mestre do mestre, e aí eu disse, eu sei quem é Jesus agora, sabe por que as pessoas, não conseguem muitas vezes, chegar e entender, o que se prega, entender a presença, que está nesse lugar, repetindo, não somos melhores, aos visitantes aí, não somos melhores do que ninguém, mas essa igreja preza, por uma coisa chamada, a presença de Deus, sabe por que muitas vezes, se contorce algumas coisas aqui, e muitas pessoas não entendem, ainda mais, este pastor, é porque a presença de Deus, é diferente aqui, sabe por que, porque a presença de Deus, tem liberdade constante, sempre, e ninguém se vende, nesse altar, como eu postei nas redes, do WhatsApp hoje, a igreja pode entrar, qualquer um, é pública, mas o altar não é, a pastora Cleo Venâncio, disse isso, que vai estar pregando, no aniversário da igreja, o altar não é público, o altar é para santo, o altar é para sacerdote, o altar é para chamados, não para aqueles, que acham alguma coisa, e agora, Moisés está lá, preste atenção aqui, coloca para mim na tela aí Bruno, versículo 14,10, preste atenção em uma coisa, pela fé, de Josué, e pela fé de Caleb, eles receberam o que nunca, ninguém teve, olha o que aconteceu com eles, mas toda a congregação, disse que o apedrejassem, porém a glória do Senhor, apareceu na tenda da congregação, a todos os filhos de Israel, os dois, deixa isso na tela, os dois, levantaram o peito, e disseram, Deus disse, e se Deus disse, e se Deus disse, Ele vai nos dar, os dez, quiseram apedrejar eles, os dez, e os outros, quiseram apedrejar eles, o versículo anterior, vai dizer, que tanto os dez, como toda a congregação, preste atenção numa coisa, o que está acontecendo, na igreja brasileira, o que está acontecendo, na igreja mundial, sabe o que é? pessoas que se rebelam, contra a autoridade de Deus, se rebelaram contra Moisés, o homem que botava a mão, dentro do, da túnica, e a mão saia curada, se rebelaram contra Moisés, Arão, contra Moisés, Arão, e contra Josué e Caleb, que de toda uma congregação, de milhões de pessoas, eram os únicos, que acreditaram na palavra de Deus, posso dizer uma coisa para você, não é na multidão, como disse a obreira Ana Maria, não é na multidão, que Jesus revela milagre, é naqueles poucos, nos dois, nos quatro, no máximo no doze, que Jesus faz alguma coisa, é no máximo nos doze, que Jesus faz alguma coisa, ou como pregou o Vitor, outro dia, nos onze, mais um, porque até dos doze, um saiu, eles se rebelaram, e quiseram matar Moisés, quiseram levantar outro capitão, preste atenção numa coisa, o que Deus não permite é rebeldia, agora o povo que tinha saído do Egito, irmão, preste atenção numa coisa, você trabalha escravo, 24 horas trabalhando sem comer, e levando chibatada, aí eu vou lá, te resgato, e depois você se rebela contra mim, hein, isso é ingratidão ou não? aconteceu isso com eles, Moisés havia se levantado, Moisés havia passado, 40 anos aprendendo, só do último tempo dele, 40 anos aprendendo, como tirar o povo daquele lugar, e ele vai lá, tira o povo daquele lugar, onde o povo era chicoteado, era apanhado todo dia, e comia o resto da comida, agora, eles falam, vamos levantar um capitão, os versículos anteriores vão falar isso, vamos levantar um capitão, para que nós voltemos ao Egito, ei, preste atenção em uma coisa, se tu experimentou de Deus, porque quer voltar ao vômito? se tu experimentou do que Deus pode fazer, da cura que Deus pode dar, do milagre que Deus faz, da libertação que Deus faz, do milagre financeiro, do milagre na saúde, da restauração da sua casa, porque é que você quer voltar, muitas vezes, ao Egito, o Egito representa a escravidão, o Egito representa o mundo, você que se drogava lá, é só vir na igreja e falar, Jesus, me dá um choque elétrico, você vai ver, esse choque vai ser muito maior, do que a droga que você consumia, você que tem, é, é ninfomaníaco, tem criança aqui? não, né? então vou falar, você que é ninfomaníaco, que é viciado no sexo, hein irmão? os homens sabem, não vale, a presença de Deus, não pode ser trocada, por cinco minutos, nem cinco, a presença de Deus, não pode ser trocada por aquilo, que nós temos na terra, olhar para aquilo que é do alto, porque o que é do alto, não é passageiro, o que é do alto, não atrasse, e a ferrugem não consomem, e o que é do alto? a presença de Deus, foi falado aqui, você tem poder e autoridade, então, mas não, porque que muitas pessoas não prosperam, é porque não conseguiram, não alcançaram, esse poder e essa autoridade, e como alcançar, esse poder e essa autoridade? a presença, revela o poder, a presença de Deus, revela o poder, o que você vê, de pessoas curadas, preste atenção, presença, poder, e manifestação do poder, sabe por que você usa o aplicativo no celular? porque ele tem poder, a bateria dá poder, para ele funcionar, mas sem a bateria, ele não tem poder, e sem a bateria, ele não funciona nenhum aplicativo, se você não tem presença, você não tem poder, e você não tem manifestação do poder, quem não tem presença, não tem nada, não tem nada, nada, absolutamente nada, tem gente faminta por presença aqui? alguns não levantaram a mão, que triste, porque eu estou aqui, me esforçando para você, ah pastor, mas eu recebi aqui querido, ninguém pega um copo de água assim, ninguém, ninguém recebe de Deus, sem expectativa, ninguém, ninguém, ah pastor, se é bravo, eu não sou bravo, eu quero ensinar a você, o caminho, de chegar na presença, de Deus, o caminho de chegar, na presença de Deus, não é o caminho, de ficar quietinho, não é o caminho, de fazer como nós queremos, mas é o caminho, de fazer como ele, mandou, que faça, se ele mandou, que façamos assim, é assim que devemos fazer, se não a presença não vem, se não o poder não aparece, e os mistérios de Deus, não se revelam, preste atenção numa coisa, quiseram apedrejar eles, como querem me apedrejar por aí, perguntam, assim, como ele consegue, eu ouvi isso outro dia irmão, eu não estou aqui falando, para ninguém ter dó de mim não, eu até dou glória a Deus isso, aleluia, por isso, como ele consegue, não tem dois anos a igreja, como ele consegue, esses mistérios todos, sabe por quê? Porque um dia, eu dobrei meu joelho, e disse assim, eu não me vendo por ninguém, eu não me vendo pela teologia, eu não me vendo por dinheiro, mas eu quero a tua presença Jesus, sem a tua presença, eu não quero nada, mas o preço tem que ser pago, por que que ele ora, e as pessoas são curadas, por que que aquele povo, aqueles obreiros, os obreiros nem sabem disso, por que que esses obreiros oram, e o povo cai, e o povo recebe, é porque quem anda comigo, tem cheiro de mim, e se não tiver cheiro meu, muito dificilmente fica aqui, sabe por quê? porque Josué e Caleb tinha cheiro de Moisés, tanto que Josué foi levantado, para governar aquele povo, o homem que chamava Cão, o homem que tinha o nome de Cachorro, foi levantado, aliás, andou do lado de quem foi levantado, mas o que aconteceu com Caleb pastor? e Josué e Josué foram os únicos, preste atenção irmão, os únicos, ninguém mais, de milhões de pessoas, só Josué e Caleb, só os dois, acima de 20 anos, que entraram na terra prometida, só os dois, ele viu as pessoas morrerem, imagina o desespero, você vê pai, mãe, tio, avó, sobrinho, amigo do outro, vizinho do outro, todo mundo morrer, e ele sabendo que estava morrendo, porque não acreditaram na palavra profética, sabe por que as pessoas estão morrendo, dentro das igrejas? porque vem até um profeta, e fala, ah vamos ver se o profeta é profeta mesmo, vai ver, vai, ora aí, vamos ver se você revela alguma coisa, esse povo, esse tipo de gente morre, esse tipo de gente morre, porque chega com a mão, assim, ora para a minha cabeça pastor, eu oro, você tem fé? tenho, mas eu vou lá tomar o Neusaldina, não tem fé não, não tem não, não tem, querido, preste atenção numa coisa, eles viram mais de, eles viram milhões de pessoas morrerem, durante 40 anos, ele tinha 45 anos, quando aconteceu isso, 40 anos, depois de 40 anos, ele com 85 anos, lá na frente, Josué conquista as terras, olha só, Josué conquista as terras, depois, Moisés passou para Josué, depois lá em Josué, capítulo 14, abre aí, Josué 14, aqui tem um segredo, que se você não entender isso, você não muda de vida nunca irmão, você pode passar o tempo que for na igreja, você não muda de vida, Josué 14, 13, Josué, abençoou Caleb, Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Chefoné, detalhe, olha aqui para mim, o pai dele, não era crente, o pai dele, não era judeu, a mãe era judeu, ele era da, 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 quenezeu, do, da tribo de quenezeu, Deus levantou alguém, que não era do meio deles, mas por amor e a graça, a mulher, a mãe dele, Deus levanta Caleb, para começar assim, você acha que você não é ninguém? Você acha que você é um cachorro? Mas pastor, por que cachorro? Já já te explico, e Josué abençoou, e deu a Caleb, filho de Chefoné, Hebron em herança, portanto Hebron, passou a ser de Caleb, filho de Chefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, visto que perseverara, em seguir o Senhor, o Deus de Israel, preste atenção numa coisa, sabe, se por um lado, Caleb significa cachorro, Hebron, aqui está a minha mensagem, Hebron, simboliza, significa, Hebron é uma cidade até hoje, da Cisjordânia, difícil falar esse nome, existe ela até hoje, procura lá na internet, até onde ela está de pé, terra boa, sabe por quê? porque Hebron, o significado no hebraico, significa, aliança, pastor, a minha vida não prospera, é porque você, um dia pode ter sido cachorro, como Caleb, mas deu ouvidos, aos dez espias, que não acreditaram, que Deus tinha alguma coisa com você, e aí roubaram de você, toda a presença, não tem mais manifestação, e não tem mais poder, porque roubaram a presença de Deus de você, como? Através de falação, através de língua grande, preste atenção numa coisa, depois de quarenta anos, volta aí Bruno, no mesmo capítulo 14, verso 10, olha só o que ele diz, depois que Josué conquistou a terra, as terras, e agora Josué, por ordem de Deus, começou a dividir as terras, para aqueles príncipes, de cada tribo de Judá, da tribo de Israel aliás, olha só o que fala no versículo 10, Calebe falando para Josué, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, quarenta e cinco anos atrás, desde que o Senhor falou essa palavra, Moisés, Israel ainda no deserto, e agora sou de oitenta e cinco anos, ele tinha quarenta anos, quando ele foi lá vigiar, espiar a terra, e ele passou quarenta anos, para receber uma promessa de Deus, qual era a promessa? de que quando aquele que entrava na terra prometida, teria parte daquela terra, ele olhou todos aqueles empecilhos, todas as cidades grandes, ele olhou tudo aquilo, mas ele não viu o que os homens viram, ele viu o que Deus falou, sabe qual é o problema? os profetas, e eu não estou falando de profeta, de profetinha não, profetinha que dá chave de carro, profetinha que dá casa, eu não estou falando desses profetinhas não, eu estou falando de profeta, profeta, de homem de Deus, porque é fácil levantar a mão e falar, recebe chave de carro de casa, é muito fácil, mas eu sou o profeta e a profeta neste lugar, assim como Moisés disse para ele, você receberá herança, ele recebeu Hebron, Hebron é uma montanha, significa aliança, sabe quem só chega em Hebron? quem tem aliança durante 40 anos, sabe quem chega em Hebron? quem não olha aquilo que está ao redor, mas olha o que Deus falou, cadê a multidão? de 12, 10 foram embora, você está entendendo como a Bíblia é aplicada na vida dos profetas? é porque não honrou aliança, então não recebe Hebron, Hebron é lugar de descanso, com quem Deus te mandou fazer aliança, com quem Deus te fez uma aliança, se você vomitar, cuspir nessa aliança, você não recebe Hebron, não entra na terra prometida, não recebe herança de Deus, não recebe, é muito triste isso irmão, imagina milhões de pessoas, não entraram na terra prometida, porque não mantiveram aliança, com a palavra de Deus, mas aqueles que mantiveram, Josué foi levantado, para substituir Moisés, preste atenção, e esse camarada aqui, chamava cachorro, agora vem a resposta, por que cachorro? nesta palavra, cachorro simboliza, força, fé, vitalidade, visão, com 40 anos, ele olhou todo mundo, você é corajoso para isso? ele olhou para todo mundo, 10 e mais uma multidão de gente, milhões, dizendo, mata Moisés, mata Arão, mata esses dois também, porque Deus não há de fazer isso, é muito difícil, a conquista nem sempre vem pela multidão, a conquista sempre vem por 1, 2, 3, os quatro, foram honrados por Deus, os dois apenas, entraram na terra prometida, os dois foram lembrados, está aí no versículo, olha, o 11, estou forte ainda, olha o homem, tinha 85 anos, a gente com 50 já chega, não vou na igreja, quando endurece as minhas costas, não vou na igreja, tenho dor no pé, não vou na igreja, estou com diarreia, eu não vou na igreja, estou com dor de cabeça, estou forte ainda, como no dia que Moisés me enviou, gente, olha esse homem, com 85 anos, ele lembrava quando tinha 40, e disse, da mesma força que eu fui, da mesma força que eu fui visitar, espiar a terra prometida, eu estou ainda, Deus te prometeu, ah pastor, mas faz 40 anos, se você tem unção de Caleb, o que é a unção de Caleb, a unção de Caleb, é a unção de fortalecimento, a unção de Caleb, é a unção de prosperidade, visque espiritual, emocional, ministerial, financeira, por quê? Porque ele manteve a aliança, ele recebeu Hebron, estou forte ainda, no dia que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, olha a visão do homem, tal ainda agora, como está aqui, tal ainda agora, para a guerra, o meu está a combate, ou seja, a força dele, não era para sentar em Hebron, ficar com a perninha cruzada, e falar, agora é meu lugar de descanso, eu estou pronto para a guerra ainda, eu estou pronto para a guerra, tenho mais 40 anos, tenho outro Hebron para eu conquistar, eu estou pronto ainda, como eu tinha 40, tanto para sair, a ele, como para voltar, a ele, olha isso, ele está dizendo, estou pronto, tanto para entrar em um combate novo, como para parar o combate, e já conquistar outra terra, o homem tinha visão, o homem tinha visão, com 85 anos, talvez ele poderia estar, meio assim, com uma catarata, mas ele tinha visão no Espírito, e você? não, não vou lá não, só promete, sabe por que você não para em uma igreja, não para em outra igreja, sabe por que você vacila? Porque só vai atrás de profetada, você não vai atrás da presença, e se não tem presença, não tem poder, e não tem manifestação do poder, as pessoas só querem a manifestação do poder, eu quero cura, eu quero milagre, eu quero isso, mas não querem pagar o preço pela presença, para chegar ao poder, e para chegar a manifestação do poder, 13, 10, 13, olha só o que uma visão de um homem faz, Josué, abençoou, lembra, agora o mesmo que entrou na guerra, essa mensagem é profética para muita gente aqui, eu não vou falar, porque eu quero que você aprenda, o mesmo Josué, os dois únicos, criança, menino de tudo, jovem, que entrou e entrou na terra prometida, imagina Josué e Caleb, um olhando para o outro, lá na terra prometida, lá no início da mensagem, você viu o tamanho desses camaradas, será que a gente consegue? Não Josué, a gente consegue sim, aí a hora que Josué estava meio desanimado, Caleb dava uma palavra para ele, e quando Caleb começava a desanimar, Josué dava uma palavra para ele, pastora, mas a Bíblia não fala isso, conjectura de pregador, sabe por quê? Porque a nossa vida, a nossa vida vai ser constante, de uma guerra no escuro, espirito, vai ter um dia que você vai acordar, e você vai estar com vontade de mandar, tudo as favas, se você for conversar com aqueles dez, você morre, mas agora se você tiver um Josué do teu lado, que isso? Acorda sim não, vamos lá, vamos orar, vamos para a casa de Deus orar, vamos para as 24 horas de intercessão, vamos para o discipulado, vamos lá, vamos lá, aí você acorda bem, no outro dia o Josué que estava mal, aí é a sua vez de você ajudar ele, é assim ou não é a vida do ser humano? Ninguém é super homem, ninguém é super homem, quinta-feira foi feriado, quinta-feira? Foi né? Eu acordei, eu estava querendo pegar um pela cabeça irmão, nossa pastor, mas o senhor é tão calmo, mas quinta-feira eu estava querendo pegar um pela cabeça, queria pegar pelo colarinho, eu também sou ser humano, eu passei o dia na guerra, e quando eu estou assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu venho para a igreja, começo a fazer aqui, no final da noite, eu estava numa guerra, no final da noite eu recebi uma mensagem de uma pessoa assim, pastor, eu te amo muito, aquilo me quebrou, aquilo me quebrou, eu disse, por que você está dizendo isso? e essa pessoa disse assim, é porque hoje, eu passei o dia pensando em você, e eu passei uma guerra pastor, eu falei, isso é intercessão, sabe o que é isso? é um Caleb, levantando Josué, ou é um Josué levantando Caleb, nós não somos ninguém, sem a presença de Deus, nós não somos ninguém, sem essa pessoa do outro lado aí, sem alguém, se Deus sugar seu ar, você morre agora, Jesus, deixa para morrer lá fora, aqui dentro não me dá trabalho para nós, se Jesus tirar o seu ar aqui irmão, e aí? muitas vezes você vai ser boca de Deus para alguém, e muitas vezes alguém vai ser boca de Deus para você, mas todos tem que estar na presença, lá na placa aqui da igreja que fala, está um mover sobrenatural, sabe por que um mover sobrenatural? não porque eu sou alguém, mas porque a presença reina aqui, porque a presença tem lugar aqui, não é pelo cabelo, para cima, para baixo, do lado, não, não é por terno, mas é por aquilo que nós somos dentro, e por aquilo que nós recebemos de revelação do Pai, a graça faz você andar por cima de caminhos estreitos, dolorosos, a graça faz você se desviar de espinho, muitas vezes você vai andar torto, porque se você virar um pouquinho, você vai morrer, então você tem que andar torto, mas com a graça de Deus, o que é o andar torto? é andar na renúncia, é andar doendo, é andar abrindo mão, daquilo que Deus quer que você abre mão, mas você chega lá, ah, quando você chegar lá em Hebron, Deus vai falar assim, você foi um servo bom e fiel, tome Hebron para você, porque a terra de herança, é terra de aliança, terra de aliança, como eu queria, que todos entendessem essa mensagem, como Deus falou comigo, o mesmo homem, que começou, como cachorro, representando a força, e a vitalidade do cachorro, o cachorro é bravo, com 85 anos, ele tinha a mesma força, e mesmo vigor, mesma força, e mesmo vigor, há um tempo atrás, os irmãos, alguns irmãos, compartilharam isso no Facebook, o Roberto Cabrini, naquele programa, Conexão Repórter, repórter do SBT, ele entrevistou uma moça, se não me engano, não foi falado, mas pelo contexto, eu acredito que ela era, da igreja presbiteriana, era de alguma igreja, pelo contexto que eu vi, mas não foi falado, mas acredito que aquela mulher, conhecia Jesus, ela estava em estado terminal, de câncer, quem viu isso? Ela estava em, assistiu irmã? Ela estava em estado terminal, e ele chegou lá, irmã pode confirmar, ele chegou lá, e disse, o que você espera? Você espera que Deus cura, e se Deus não curar, Deus é culpado? Ela disse, Deus não é culpado de nada, se Deus não curar, amém, se Deus curar, amém, eu vou voltar e ver meus filhos, mas se Deus não curar, ele não tem culpa de nada, porque Deus, é Deus, essa mulher, entendeu, que Deus não tem culpa, ela entendeu, que sem a presença de Deus, ela não é nada, mas com a presença de Deus, ela não precisa de nada, você entende isso? Ela estava com câncer terminal, na cama, toda careca, com os filhos, o marido bonitão, os filhos bonitos, todos jovens, tem uma vida para frente, e ela disse, se Deus me levar, ele não tem culpa, de nada, porque com Deus, eu não preciso de nada, mas com Deus, quando você entende, que você não precisa de nada, ele te dá tudo, sabe por quê? porque o tudo, completa o nada, que você não precisava, já teve a sensação, de que, nossa, Deus mudou a minha vida, aquilo me fazia tanta dor, e hoje não faz nada, é porque você entendeu, que você não precisa de nada, quando você tem a presença de Deus, as vezes irmão, eu não sei, onde eu estou, se eu estou nessa dimensão, eu estou na outra, quem anda comigo, perto de mim, sabe isso, as vezes eu não sei, se eu estou nessa dimensão, porque as vezes, eu falo, nossa, o Vitor, que sempre está comigo mais, eu falo, nossa, o negócio está ficando doido, aqui tem uma presença, de Deus maravilhosa, não andando no meio da rua, em casa, uma vez a minha mãe, eu já contei aqui, uma vez a minha mãe, estava lá fritando o bife, aí ela falou, você não vai comer, eu paralisei assim, em cima da mesa, você não vai comer menino, eu fiz, eu fiz o fritar o bife, eu falei, calma, a presença de Deus, tomou conta de mim, naquela hora, com o arroz ali na frente, estava esperando o bife, para comer, e o Senhor disse, para tudo, porque eu estou curando alguém, ore para que eu cure, e naquela hora, eu comecei, eu paralisei em cima da mesa, e disse, Senhor, toque nessa pessoa, não sei quem é, não faço ideia de onde, mas o Senhor me disse, estou curando alguém, intercedo agora, porque eu estou movendo, os meus mistérios, sobre a vida de alguém, e essa pessoa, pode ser daqui, como pode ser do Japão, isso, é quem tem presença, que revela o poder, para acontecer, os mistérios, da manifestação do poder, fecha os teus olhos, um pouquinho, Você está ouvindo o programa, Palavra de Poder, com o pastor, Miqueias Castrezio, Miqueias Castrezio,